Cadê o narrador, velho? Eu quero ver o que ele falou, só que apareceu um anúncio. Ele tá quieto porque ele tá no on-board. Ah, eu queria muito ver o que ele iria falar. Apareceu um anúncio. Mas eu acho que o Caraceli vai pegar, vou até olhar aqui. Caraceli vem... Nossa, olha. Ele tá um décimo atrás. Cara, por quê? Cara, por quê? Me explica, amorinho, me explica. Menos pressão. É, menos pressão, pelo menos o que ele tá na ponta. Não? Não sei, ele tava mais lento. Ele anulou embaixo do... Ele anulou, é. Hotel ali. Não sei, é hotel ali? Hotel, né? Tô feliz que eu tô entre... Eu entrei no 22. O que porra. Eu não sei onde freia na última curva, antes de entrar na reta. Então. Caraca, que bosta, véi. Pensa do lado do bol. Pensa do lado do bol. Caraca, que doideira, cara. Não, vou até tirar até um print aqui. Momento histórico. Tirando um momento que não aparece as cinco posições de punição. É, então. Chama rápido. Putz, vai dizer que o João caiu, cara. Aí é foda. Eu acho que ele caiu porque eu tava na live dele, cara. E a transmissão encerrou, do nada. Cadê, 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 cadê? Caralho, eu joguei com um monte de gente ultimamente. Nossa, na última ele tinha caído, eu lembro disso. Caraca, cadê? Deixa eu tentar convidar aqui, peraí. Ah, quem manda ter três mil amigos, cara? Caraca, cadê, cadê? Teve que reiniciar. Por que? Eu não sei. Eu acho que deu aquele bug do X com ele. Talvez, não sei. Ah, não, ele já entrou. A gasolina. Ah. Cara, eu vou com 1.5. Eu vou com menos, vou com 0.5. Vai, boa sorte. Eu tô vendo. Ó, corrida. Nossa. Eu não sei se foi bug ou o carro dele que bateu. Acho que foi na hora que ele assumiu. Caraca. Você quebrou? Foi você que... Não, 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 não. Ele, o carro dele simplesmente... Acho que foi quando ele assumiu. O carro dele simplesmente foi pra esquerda, do nada. Ele tava fazendo a curva. Nossa. Nossa. Agora que eu esqueci, cara. Essa pista gasta muita gasolina, cara. Não, não, não gasta tanto. Aproveita o... O carro de segurança virtual está acabando. Mantenha seu tempo até que nós conseguimos as fláguas grãs. VSE acabando. Espera para a grana. VSE acabando. VSE acabando. Amém. O que? Nossa, vai. O leg é do Playstation, vai. Amém. 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 Excelente, Arthur. O que aconteceu? Me bateu, me jogou pro lado e foda-se. O que é isso, Arthur? Caralho. Caralho. Arthur Rodrigues ou Coelho? Arthur Rodrigues. O meu companheiro. Eu sei. Estou freando pouco, na verdade. Estou freando pouco, na verdade. Estou fixed. Estou andandoi no meu companheiro. Estou efeito em um vídeo. Tchau, tchau. 1.6 segundos 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 Eu caí na corrida? Não, por que? Pelo menos não apareceu. Eu vi que o host tinha caído. O cara que era o host, que estava como host. Ué? Por que? Aqui na live está uma coisa. No jogo está outra. Espera, deixa eu ver aqui. Você está em 14º aqui para mim. Isso. Estou com o DT ou não? Deixa eu ver se tem aqui. Rafael Amorim, Limites da Pista Excedidos. Oxi, não estou aparecendo DT nenhum. Não, Amorim Incidente. Não, então. Incidente. Não tem nada. Só apareceu um negócio de aviso. Aqui, ó. Rafael Amorim, Limites da Pista Excedidos. Ué? Cara, eu vou sair do lobby e vou voltar. Você consegue me mandar, Kovic? Consigo. Deixa eu deixar pronto aqui. Então, você vai se ver aqui. Vamos lá. Tchau. 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 Vê se vai dar certo aí Deixa eu passei o cara Ele te devolveu a posição Não, não, não No caso eu passei ele Tá É porque eu deixei ele na IA pra te convidar E acabou que te passou Pedi Pera, buguei Acabou que passou ele Tá Você vai entrar nessas voltas aí Não, fodeu Tá com o DT Não, pera Vou sumir agora Não tô com o DT Ok, clear Eu falei Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Você vai dar merda Isso aqui, velho Ah, mano Por que, cara? Ai, velho Tchau, tchau Por que, cara? Por que, cara? Dessa vez eu não fiz nada de novo, cara Os cara tinha acho que quatro carros e uma reta Quatro Me acompanhando com todo mundo Só senti meu carro ir pro muro Eu quebrei asas Legal Tô com o mid Ah, três Não tem nada Perdão Não tem nada Então Pode descer É E agora Ok, vai, vai, vai Perfeito De você e da crew Nossa, eles colocaram o pneu médio velho Nossa E aí, tem um mais tempo atrás E aí, tem um mais tempo atrás Em uma estratégia E o MNP passa, aparentemente E foi relogar a cara E foi novo O Porsche apontou E aí, já era Errar É humano E insistir no erro É os pilotos da Zona É Danibrio, né, bora Dito isso Um A2 Que vinha no ritmo De um pace interessante Do nada Quatro Ah, rapaz Eu vou me ausentar aqui Por essa noite Vai lá Bom Eu sei que eu devia terminar Mas Bom, cara Eu tentei Tava no ritmo legal Dessa vez Tava brigando ali Pelo pódio Fiz a pole Entre aspas Eu tentei, cara Cara, fez? Eu tentei Ah, cara Eu tenho que rir Para não chorar É? Ah, mano Falou, mano Falou Falou, cara Bons casos Fico com Deus Valeu, mano Com Deus, mano Bom final de vida Tchau Tchau Ok, mano Isso é isso Go, go, go Perfeito O trabalho Com o turno Lá, mano Parece um bom tempo Devemos Feliz com isso Olha Lá 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 Vamos terminar A corrida em este campo. Amém. 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 Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto